E olha só, gente, vamos falando agora sobre as estradas, viu? Porque um simulador de direção tem auxiliado motoristas profissionais aqui em Três Lagoas na prevenção contra acidentes de trânsito. O equipamento tecnológico, ele ajuda a aperfeiçoar as habilidades para uma condução mais segura e econômica. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. O simulador reproduz a experiência de dirigir vários tipos de ônibus e de caminhões. Permite ainda que o aluno vivencie diversas situações que podem ocorrer no trânsito, como condições meteorológicas, tráfego intenso, risco e alerta na estrada. A cabine simula tudo que é usado em um veículo de carga ou transporte de pessoas. Inclusive, o grau de dificuldade é estipulado pelo instrutor que acompanha o treinamento do motorista. Com isso, é possível testar e adequar as reações do condutor. A ferramenta é segura e ajuda na melhoria da performance dos motoristas, como explica o instrutor Paulo César, que é do Serviço Social do Transporte e Nacional de Aprendizagem. Ele promove uma realidade muito próxima do dia a dia e aqui a gente tem a oportunidade de buscar situações de antever o perigo. Por exemplo, situação de animais na pista, pessoas, ciclistas. Então, a gente faz todo um trabalho em cima dessas condições e o intuito realmente do ensinamento do condicionamento pedagógico é buscar dominar todas essas ações, ter um domínio da ferramenta em si. O simulador é avaliado em mais de um milhão de reais e promove cenários reais do dia a dia desses profissionais. No caso aqui, eu estou dirigindo um veículo de nove eixos com mais de 70 toneladas. Sem experiência na direção de veículos de carga, tive o privilégio de dirigir no simulador. Tudo muito idêntico a uma carreta. E confesso que foi difícil conduzir a carreta bitrem com 70 toneladas. O equipamento pontua, inclusive, suas infrações e coloca cenários quais o motorista precisa de ações rápidas para proteger não só a carga, mas como a vida de outros usuários das rodovias. O curso é oferecido pelo SES Senat de Três Lagoas e solicitado por muitas empresas de logísticas instaladas na cidade e que querem garantir mais segurança. Como explica o coordenador da instituição, Tales Maciel. É um curso de condução econômica e segura simulada. O equipamento simula todas as condições reais do motorista na função profissional dele. E as indústrias e as empresas perceberam um alto índice de acidentes na região. Então, eles acabam demandando para nós, porque tem custo zero para os motoristas e aí esse equipamento também tem essa possibilidade de simulação. Então, aqui a gente trabalha todo o processo de comportamento para que esse motorista saiba executar as funções práticas no dia a dia, evitando acidentes e economizando também combustíveis, pneus e até o próprio veículo. Motoristas profissionais com anos de experiência voltam para a sala de aula para aprimorar suas técnicas. Após a aula teórica, os profissionais colocam em prática tudo o que aprendem no simulador. No curso, eles aperfeiçoam o aumento da segurança no trânsito, aprendem a reduzir o consumo de combustível, diminuição dos gastos com manutenção e a redução dos custos operacionais do transporte. Carlos César Tenório é motorista profissional há 14 anos. Ele conta que já perdeu as contas de quantos quilômetros já rodou pelo Brasil. O caminhoneiro transporta eucalipto e fala da importância do curso. Esse curso, ele é principal, a importância dele de mostrar um pouquinho de estar retornando dentro de uma sala de aula para estar aprimorando a cada dia a respeito de segurança, a qualidade de vida, sobre os veículos pequenos que têm a maior importância dentro da nossa rodovia para não ser causador de acidentes e tudo mais. O simulador traz, principalmente no nosso dia a dia, que nós precisamos aprimorar cada vez mais, porque a cada dia é um aprendizado. O simulador está disponível em mais de 130 unidades operacionais no Brasil. E a categoria, mesmo com experiência, tem aprovado ao período de aperfeiçoamento. Qual é o conceito, qual é a finalidade, por exemplo, quando eu aciono o período de embriaguez? Ele identificar e parar. Ele parando, a gente retoma o exercício e ele continua. Por isso que eu disse, na verdade, você tem que pegar e dominar todas essas condições. Reconhecer, não estou bem, tenho que parar. Ah, é uma condição, um carro, um acidente. Tenho que parar. Como que eu vou fazer essa frenagem? Então, ele traz uma realidade e a gente tem um feedback do aluno muito positivo no sentido.